Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing, como todos os meses, hoje vamos fazer a unboxing da caixinha mensal do site Look Fantastic e esta caixinha cor-de-rosa super gira é do mês de novembro. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos lá abrir a caixinha, a primeira vez que eu estou a abrir. Tem, como sempre, a frase em rosa pastel e diz que Depois traz a revistinha com uma descrição breve sobre todos os produtos e a Elle Magazine. Vou então abrir o papelinho e vamos ter os nossos seis produtos, como todos os meses e eu vou, obviamente, usar como auxiliar aqui a revistinha para vos dizer o que é que cada produto promete e se vale ou não a pena, tudo isso. O primeiro produto que temos é este aqui, que é da marca eSpa que, exatamente, eSpa e é o Smooth and Firm Body Butter. Este são 30 ml e diz que vale 8 libras e 33 pennies, que preciso. E então diz, põe o corpo com esta body butter nutritiva, deixando a pele suave e macia. Enriquecida com amaciadoras, amaciadoras, sementes de abóbora, extratos, vai intensamente hidratar e, portanto, alisar o grão da pele. Com uma delicada fragrância de rosa, patchouli e óleos essenciais de mandarina. Deixa-te envolver neste momento de self-care. Pronto. Então, pelo que eu percebi, isto é uma manteiga corporal que não só vai dar hidratação rica, como ao mesmo tempo vai ajudar a refirmar o corpo. Portanto, vamos ver, isto é mesmo uma questão de experimentar. 30 ml não é um mau tamanho, embora os produtos de corpo normalmente sejam grandes, sejam dos 100, 200, 300 para cima, mas de qualquer das formas não é terrível. Se me desse um produto de corpo de 10 ml, eu se calhar ficava tipo, what is this? Mas 30 ml é ok. O próximo produto é da marca This Works e eu já usei este produto. Já saiu aqui na caixinha, este especificamente, já saiu a rollerball também desta coleção e eu própria já comprei há uns anos atrás o produto full size. É um produto que eu gosto muito, acho que é super caro para o que é, mas gosto muito. E então, este é o Deep Sleep Pillow Spray. É um dos produtos mais famosos que esta marca tem, que basicamente é um spray que vocês põem um bocadinho na vossa almofada à noite antes de se deitarem e vai ajudar-vos a adormecer mais rápido, tranquilizar-vos um bocado. Tem cheiros com... tem um cheiro que remete a coisas calmas, tipo lavandas e camomilas e coisas do género, pelo menos isto é o que eu me lembro, mas deixa eu ver o que é que ele diz. Então, tem uma noite de sono ótima com este Pillow Spray, que ajuda a adormecer mais rápido e a acordar mais refrescada. Com infusão de lavanda, vetiver e camomila, este spray ajuda a acalmar a mente e o corpo para ser mais fácil de adormecer. Como vos disse, eu já usei este produto antes, não só aqui que vem na caixinha, que isto já apareceu na caixinha, acho que é que vem mais pequenino, mas também já tive o próprio do spray grande e acho fixe. Quer dizer, é um cheiro que faz lembrar óleos essenciais, aqueles óleos que fazem acalmar e, nesse aspecto, acho que faz todo o processo de acalmar a mente e relaxar e sentir aquele cheiro ao adormecer na almofada, realmente acalma um bocado e faz com que a pessoa adormeça melhor. Não que eu tenha problemas de sono, curiosamente eu sou uma pessoa que dorme como uma pedra e adormece numa questão de segundos, mas, sei lá, antes de viajar, esse tipo de situações, nessas situações eu tenho um bocadinho mais de... torna-se um bocadinho mais difícil para mim adormecer e já usei este produto antes para isso mesmo e até para andar no avião e senti que resultou super bem, portanto, é um produto que eu estou muito contente. Estes são 10 mililitros e diz que vale 8 libras e é capaz de ser mesmo. E, por acaso, eu começo a achar que, às vezes, isto aqui não vem exatamente com a percentagem certa de valor para o que vale. No entanto, isto aqui é capaz de ser mesmo isso, porque eu lembro-me que o produto grande foi caro. De seguida, temos um mini óleo da Nuxe e eu amo este óleo. Curiosamente, eu tenho um exatamente deste tamanho que veio numa caixa também. Por acaso, acho que até foi a Black Box do ano passado. No entanto, este que vem agora aqui é o óleo prodigioso Rico, que eu não sabia que existia, mas pelos vistos existe. O óleo prodigioso só por si é ótimo, o Rico deve ser ainda mais hidratante e mais oleoso. Este traz quantos mililitros? Isto é pequeniníssimo. 10 mililitros e diz que vale 4 libras e 50. Todos nós sabemos, acho eu, quase todos nós sabemos para que é que serve este óleo da Nuxe. É um óleo que, para além de vos deixar a pele com aquele glow de óleo, também vos hidrata a pele. No caso do Rico, diz que vão ter uma pele com uma sensação mais nutritiva, mais confortável, com a subtil fragrância deste óleo, mas com óleos mais ricos e reparadores, que dá para usar, diz ele, no corpo, cabelo e rosto. Como este óleo é sempre assim, dá sempre para usar rosto, cabelo e corpo, mas eu gosto dele, é no corpo, principalmente no verão, porque deixa a pele mesmo macia, suave, hidratada e com aquele glow bonito. Portanto, very nice. Ora, depois temos o Maconhax Punch, e eu vou-vos contar uma história. Neste momento eu não estou super encerrada por ter o Maconhax Punch de novo, porque eu ando a usar aquela Nixa, a imitação, entre aspas, lá, da Foreo, e estou a adorar, e portanto não vou substituir para isto. Mas eu devo-vos dizer que, para aí há uns 8 anos, quando começaram a aparecer as Maconhax Punches, que já foi há muito tempo, eu cada vez que ia à Madrid, eu comprava o Maconhax Punch, e eu lembro-me que era tipo 2,99€, 3,99€, e amava o efeito que deixava na minha pele. Basicamente é mais um utensílio para lavarmos o nosso rosto. Esta, por acaso, vem mole, mas eu creio que isto deve vir com água lá dentro para se perceber o quão mole ela pode ficar eixada, porque antigamente eu lembro-me que cada vez que se encontrava Maconhax Punches, elas vinham rígidas que nem pedra, e eu lembro-me que a primeira vez que eu comprei uma Maconhax Punches, eu pensei, meu Deus, como é que é possível? Porque vinha mesmo pequenina, rígida que nem pedra, depois, debaixo da água, ela começava a ficar macia, suave, e muito esponjosa, e começava a expandir. E então, todo o processo da Maconhax Punches é tal como uma forel ou qualquer outro equipamento para, ou utensílio para lavar o rosto. É pôr o nosso cleanser na esponja, e massajar, e esta própria esponja tem umas fibras próprias para ajudar a limpar a pele e a esfoliar também. Dizem então que esta é da marca So Eco, e é que lá está, a Conhax Punches, este vale 7 libras, e dizem então que traz as fibras da própria planta do conhaque, que é 100% biodegradável esta esponja, e ajuda a limpar e a esfoliar a cada uso. Feita também para ajudar a balancear o pH da pele, dá para todos os tipos de pele. Quem não tem foreus, clarissónicos, nexas, quem não tem nada dessas coisas da vida, vá, e quer algum tipo de utensílio, ou, sei lá, um extra, para ajudar a limpar melhor a pele, para ela ficar com o melhor aspecto, com o grão mais refinado, mais limpinha, mais esfoliada, isto é maravilhoso. Eu neste momento acho que vou dar esta, e digo-vos que custou um bocado, porque eu amo Conhax Punches, e durante anos eu usava Conhax Punches, e depois deixei de comprar, porque nunca mais as encontrei, e agora voltaram a aparecer, mas pronto, agora tenho anexo e gosto imenso. Mas isto é ótimo. Quem não tem nenhum desses utensílios, nenhum desses devices, vá, que ajudam a limpar o rosto, isto é ótimo, e vale 7 libras. Depois, o penúltimo produto é da marca Dr. Botanicals, e é o Hemp Infused Natural Nutrition Moisturizer. Este diz que vale 12 libras, e são quantos mililitros? Quanto é que isto tem? 30 mililitros. Portanto, isto é um creme, creio eu de rosto. Vamos ver. E então, diz que é com a infusão de hemp seed, que eu creio que são sementes de linhaça, se não estou em erro. Óleo e manteiga de cacau. Este creme hidratante de dia, protege, nutre e hidrata a pele. Contém 2% de óleo de linhaça, e ajuda a dar alguns ácidos gordos essenciais para a pele. Diz para aplicar em pele limpa e massajada, basicamente. Então, isto é um creme de rosto. É um tamanho bem bom. Isto eu acho que deve ser para aí um deluxe, porque os cremes de rosto costumam ser 30 a 50. Se for 30, este é também full size. Se for 50, é mais de metade. Portanto, é um ótimo tamanho. Vamos experimentar. Eu não sei se vou... Não sei se vai ser o ideal para mim. Ele não diz para que tipo de pele é que é, creio eu. Diz só apenas que é vegan, cruelty free e 98% natural. Mas não diz para que tipo de pele é que é. No entanto, eu estou a ver aqui nos ingredientes muitos óleos. Estou a ver seed oil, hemp oil, leaf oil, martini oil. Muitos óleos. Portanto, se calhar eu não vou experimentar este, porque a minha pele é oleosa e tudo que tenha muitos óleos, se calhar vai ser demasiado para mim. No entanto, eu vou-lhe dar uma experimentadela e se eu não gostar eu passo para a minha mãe. No entanto, eu creio que isto se calhar para uma pau mais seca será bom, até porque ele diz que é muito nutritivo, que é, como a pau seca precisa, isto vale 12 libras e não é também que full size, é deluxe tal como todos os outros até agora, excepto a esponja. Ok, por fim, temos mais um produto full size, portanto, ficamos com dois produtos full size nesta caixa. Talvez três, eu não sei se isto é full size ou não, mas pronto, se não for, dois full size. E este é o segundo e é algo que eu estou muito entusiasmada, que é uma máscara de mãos da marca Sequimono. Esta marca Sequimono tem máscaras de mãos e de pés absolutamente maravilhosas. Já saiu aqui antes na caixinha, já não lembro se saiu de mãos ou de pés, ou se ambas, ou se fui eu que entretanto comprei, sei que já saiu qualquer coisa da Sequimono e acho que até foi de mãos, não estou em erro. Não sei se foi exatamente esta, mas não me admirava que tivesse sido e já há muito tempo. No entanto, lembro, eu já experimentei N máscaras de mãos e de pés e, sinceramente, as que eu mais gostei até hoje são as da Sephora, as da marca mesmo, de Sephora e estas da Sequimono. E então estou muito contente, temos mais uma máscara de mãos e, curiosamente, eu, pá, há coisa de dois ou três dias fui à Sephora comprar um monte de máscaras e comprei máscara de mãos e máscara de pés. Portanto, agora fico com duas máscaras de mãos. Esta é a Beauty Hand Mask For Intense Nourishment. Diz que é com uma infusão rica de cérum revitalizante, com manteiga de Shea Butter. Agora, de repente, não sei como é que se diz Shea Butter. Aloe Vera e ácido hialurónico numa luva. Isto, basicamente, para quem nunca fez uma máscara de mãos, vem assim. Portanto, vem como se fossem duas luvas de tecido ou de papel, neste caso, e lá dentro tem um monte de líquido. Vocês metem as luvas e tem o próprio de um selozinho para vocês fecharem, para não vos começar a escorrer o próprio líquido pelos braços abaixo. Aquilo dá para fechar logo e vocês mantêm durante... Normalmente costuma ser 20 minutos. Eu costumo esticar até meia hora. Esta diz 30 minutos. Portanto, eu vou esticar para aí até aos 40. E depois, quando tiram, a pele está renovada, maravilhosa, se mude e se vocês... Principalmente, se vocês estiverem num país frio ou se estiverem vindo de férias num sítio frio, é quase como as vossas mãos voltarem a renascer e os pés irem aspas, aspas. Esta aqui diz que vale 9 libras e 99 e é também full size. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Acho que, mais uma vez, não foi das caixinhas melhores, mas, para quem é amante de tratamento e eu sou, acho que está muito boa. Temos apenas dois produtos full size e, nesse aspecto, acho que podia ter sido melhor. Os únicos dois produtos full size foi a conhaxpans e a máscara de mãos da Sequimono. Depois, temos um produto que eu acho que até nem é deluxe, que é um produto de corpo de 30 mililitros, portanto, eu acho que é pequeno, que é o da eSPA. O de corpo também, quer dizer, depende de como é que vocês querem usar, obviamente, pode ser para rosto e para cabelo. Eu vou usar para o corpo, portanto, em minúsculo, mas também estou curiosíssima para usar. Depois, o creme de rosto. Este é um também deluxe. Eu acho que de todos estes seria o único também deluxe, vá. E depois o Deep Sleep Pillow Spray, que também é um também muito pequenino. Acho que, obviamente, vale o dinheiro porque temos aqui produtos todos muito bons e as marcas são todas relativamente caras. E tem uma boa seleção de produtos de skincare. Para skincare lovers, eu acho que esta caixa está ótima. Para quem gosta um bocadinho mais de Michelangels, acho que podia ter um bocadinho mais. Isto aqui é mesmo produtos de skincare, não tem maquilhagem, não tem nada dessas coisas. Mas acho que está uma caixa interessante. Não é de toda a minha favorita, mas acho que está uma caixa interessante. E eu, especificamente, estou muito contente com esta caixa porque este produto eu adoro, o This Works e já ative antes e estas marcas da Skinmore também já ative antes. Isso é que são maravilhosas. No entanto, quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários. Quero que me digam o que é que acharam desta caixa. Se acham que foi mais ou menos como são amantes de skincare, acharam que esta caixa foi das melhores ou se são amantes de make-up e acharam que esta caixa foi a coisa mais boring de sempre. Quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo.